bom dia boa tarde boa noite estou com a fez aqui 250 cilindrada 2010 e 2011 talvez sua fez esteja com problema assim de centelha não está chegando lá na bobina de ignição então eu fiz todos os testes e teste da vela com multímetro e de teste da bobina de ignição né fiz teste com cachimbo que é superdor do ruído entendeu tá aí no vídeo aí fiz teste também com a lâmpada com uma boa ignição é uma uma lâmpada aqui na bateria tá no vídeo aí fiz teste se tinha do módulo aqui tirei de parte de fora que desconectei fiz teste daqui para que passe tinha continuidade tinha e daqui para bomba positiva ali tinha e negativo e fiz também daqui para aqui e daqui para o big injetor conector do big injetor então tá pulsando lá chegando lá 12 13 volts o meu é chegou 13 entendeu vou ter no motivo chegou 13 tá pulsando entendeu que o é o negativo que aciona entendeu é aqui é amarelo aqui é da bomba amarelo aciona entendeu os negativos que vem lá do módulo então tudo isso tá tá corretamente certo então agora eu pensei isso não eu estudei aí eu vi que algumas coisas que não pode funcionar não pode dar centilha na vela e o CKP também que ele aqui ele fica aqui nessa parte aqui ó fica aqui entendeu no estator ele trabalha ali junto com o volante magnético então se aquela esfera se tiver afastado um pouco então ele não tem como dar centilha na vela então tem que abrir se aqui antes de abrir se faz o teste no motivo teste aqui né com esse aqui ó essa parte de baixo tá tudo corretamente certo tá no mesmo vídeo aí e fiz o teste aqui também tá tudo normal mas não dá centilha mas aí você tem que ter cabeça fria estudar de chamar por deus para que ilumine seu sua mente você faça corretamente certo não eu não quero fazer jump eu quero descobrir a centilha sem fazer jump tem condições me explique tem condições de eu descobrir qual é a casa eu tenho que saber eu sou mecânico né eu tenho que saber tô começando agora na mecânica agora 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 entendeu então eu já testei essa moto a moto não funcionava testei a bomba de combustível entendeu tava ruim comprei uma bomba ela não funcionava testei o bico tava é suja onde limpar começou a funcionar mas moto não funcionou se fosse meu bico mas moto não limpei o tbi aquele a parte aqui limpei certinho eu botei no lugar não funcionou deu comprei motor de partida novo botei no lugar não funcionava prevela não funcionou então agora né quando eu descobri entendeu agora foi apenas só um fio né que não estava corretamente aqui da bom da bomba de combustível entendeu quer dizer mal contato então limpei eu comprei no lugar e a bomba funcionou entendeu e agora quando botei o bico no lugar injetou ela funcionou vi que trabalho ainda troquei o o reglador de pressão ainda da bomba de combustível que ela sabe que ela é essa eletrônica né dormir né flex não é só a gasolina viu os testes de injeção e outros testes né quase mesmo testes mas é mas é diferente um pouco por causa do flex então ué então a centelha não tá dando aqui eu quero descobrir ela tem que vir mas aí tem que fazer jump para ela vir eu não queria fazer jump então você quer fazer jump na sua moto para ter essa dor de cabeça vem cá e aproxime passa jump aqui essa moto fez entendeu e outra moto qualquer também pensei agora os fios diferentes a cor olha olha na minha moto fez dois mil e dois mil e onze esse fio aqui ó ó esse a azul com amarelo entendeu entendeu agora e esse outro aqui também azul com preto e esse aqui ó esse aqui azul com preto então esse com azul amarelo você faz um jump e aí tem certeza que vai chegar essa entrega tem certeza bota ligar na chave e vai chegar porque tem que chegar então mecânico assim eles quando é férias férias tem um conhecimento na mecânico que ele faz isso pode descobrir logo entendeu agora eu queria o que eu queria que descobrisse sem jump é isso que eu tentei fazer entendeu mas eu vou descobrir então de um lá que se inscreva aí para essa dica boa para vocês aí que é mecânico na área quem não é tá aprendendo assim para vocês para se dar nome de as vezes a família ligar de um lá que se inscreva para me ajudar